Uou, calma, calma. Acho que a gente podia recomeçar. E aí? Meu nome é Zoe. E você? Pega a corda pra mim e tenta nos enforcar. Essa? Antes de tudo, é só pra ele se acostumar com a sensação de ter algo nas costas. Eu não ia falar nada. Calma, calma. Uou, uou. Calma. Calma, calma. É, a gente tem bastante trabalho pela frente. Olha, escuta. Eu não sei qual é o seu problema comigo. Eu só sei que o corvo sente toda a energia. Então a gente precisa se dar bem, senão ele não vai estar pronto pra foto. Por isso, acho melhor recomeçar, tá bom? Meu nome é Zoe. Tudo bem com você? Jake! Por que ele tá assim? Ele não confia nas pessoas. Me lembra alguém. Tranquilo, garoto. Tranquilo. Calma. Posso tentar uma coisa? Eu tô com uma sensação. Uma sensação? É. Eu, eu acho que ele não gosta de ficar amarrado. Tá tudo bem. Vem. Isso, corvo. Vem. Aqui. Me dá a manta da cela. Tá tudo bem. Tudo bem. Sou eu. Sou eu. Calma, calma. Não, menina. Me dá a ser.